A Black Friday está chegando, e eu trouxe aqui para você 3 dicas para você economizar comprando online. Planeje antes de comprar. Quanto melhor for o seu planejamento pessoal, mais você vai aproveitar o desconto. Por ser época de pagamento extra, como o saque do FGTS ou o 13º, é importante você não ser impulsivo. Faça uma lista dos produtos que você pretende comprar. Separe em duas partes os itens que você precisa e os que você tem desejo. Priorize os que você precisa. Lembrando que vale muito a pena comprar na Black Friday, porque geralmente o desconto é maior do que o rendimento da aplicação do dinheiro. Dica 2. Navegue pelos sites antes da meia-noite. As empresas estão oferecendo descontos progressivos, como Black November ou Black Week, e provavelmente a melhor promoção vai acontecer à noite, no dia anterior. A dica é visitar o site do Zema.com a partir das 19 horas, que aí você não corre o risco de produto esgotar. Fique atento com sites falsos. Para não cair em golpes ou perder dinheiro, tenha muito cuidado para não comprar nas lojas falsas. Vários golpistas criam páginas idênticas às de lojas oficiais. Veja se o site tem um certificado de segurança igual esse aqui da tela, lá do Zema.com. Confira se o nome do site corresponde com o nome da loja, então fique atento e prefira sites seguros. Com todas essas dicas, fica bem mais fácil aproveitar a Black Friday. Vai com tudo! Compra aquele som que você sempre quis, ou aquela churrasqueira elétrica, ou aquele celular novo que você está precisando. Segurança, preço incrível e agilidade é no Zema.com.